Item 22, processo 48.500, 20, 98, 22, 77. Recurso administrativo interposto pela empresa amazonense de transmissão e energia S.A. em face do AI 97, 2013 da S.F.F., que aplicou a penalidade de advertência em razão do atraso no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Pepitore. Em 2 de setembro, a S.F.F. lavou o alto de infração número 97, 2013 aplicando a advertência à empresa amazonense de transmissão e energia por atraso no envio do balancete mensal padronizado de setembro de 2009. Resignada com a atuação, a empresa alegou que o atraso foi único, ou seja, foi fiscalizado o universo de 32 meses, identificou-se um único atraso, e esse atraso é de poucas horas, não chega a ser nem de 24 horas. que a atuação não atentou para o princípio da razoabilidade e que a advertência sugere ser penalidade leve, mas macula o escutórico da concessionária. E no juízo de reconsideração, a S.F.F. conheceu do recurso e manteve a decisão constante do alto de infração ao relatório. Procuradoria. Discussão aqui tipicamente de dosimetria da penalidade a ser aplicada, de forma que a procuradoria entende que uma tese está em condição de ser deliberada pela diretoria. Aqui, senhores diretores, se reconhece o recurso, tendo em vista que ele é tempestivo, e pondera-se que se, por um lado, o item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, instituído pela Resolução 444-2001, fixa prazo para o envio do BMP, por outro lado, não se motivou suficientemente a necessidade de aplicação de uma penalidade desproporcional diante dos princípios da motivação, razoabilidade, finalidade e da insignificância da análise do caso em particular. Além disso, segundo as diretrizes estabelecidas pelo artigo 2º da Lei 9784, de 1999, a necessidade de adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. E aqui, no caso, o atraso foi desprezível, ou seja, poucas horas, de um universo de um BMP de 36 meses fiscalizados, e não justifica a condução de um processo punitivo tardio, ou seja, só foi lavrado quatro anos depois identificado esse atraso de algumas horas, e somente para reprimir a demora de algumas horas na prestação do BMP. Assim, sugere-se que, nesse caso, o custo expendido pelo ANEL, incluindo o uso do seu quadro de pessoal, foi maior do que o benefício de se reprimir as horas de atraso na informação contábil. Ademais, se o envio tempestivo dos dados contábeis e financeiros é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização, e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou correntiva, não são poucas horas que comprometem essa atuação. Essa constatação é corroborada pelo fato de que a fiscalização também levou mais de quatro anos para reprimir o atraso ocorrido em setembro de 2009, ou seja, o tempo que se levou para aplicar a advertência sugere que ela é dispensável, tendo perdido até a questão da função educativa da penalidade. Diante do exposto, considerando que consta dos autos do processo 48500-00-2098-2012-77, voto por conhecer do recurso interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia em face do auto de infração 97-2013, lavado pela SFF, para no mérito dar e provimento, cancelando a advertência, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia, EATE, em face do auto de infração no 97-2013, lavado pela SFF, para no mérito dar e provimento, e cancelar a aplicação de advertência. Ela foi muito boa. Acho muito ruim. Ablequivo está com o relator.